Salve, salve galera do YouTube, bem-vindos ao canal de Onibala Games Bom galera, bora aqui no Clash of Zombies, Clash of Zombies 1, beleza? É, saiu galera um novo GIFT COD aí, tá? Tô trazendo ele aqui pra vocês Mas assim, um GIFT COD eu não sei as recompensas Então a gente não pode esperar muito, né? Dos GIFT COD que saem aqui nesse jogo, tá? Pode ser que seja coisa boa, pode ser que seja coisa meio lero-lero, né? Então vamos ver, vou usar o código aqui agora, olha o que está passando ele pra vocês Depois eu vou fazer uma rápida que eu me coloquei aqui Fazer aqui algumas missões de dia diário, beleza? Bora aqui então usar o código Vamos lá É... Coloquem tudo em letra maiúscula, né? Porque tá em letra maiúscula Então é recomendável seguir o mesmo padrão V, B, U, M Seis, seis Trinta e cinco, tá? Esse aí é o novo GIFT COD que saiu Se sair mais código Eu trago aí pra vocês Deu... Ah, quinhentas Powerstones, parece E mil gemas, né? Foi esse aí o código Não deu pra ver ali Geralmente chega na... Quando é alguma coisa diferente chega na card de... No... No meio box, né? Mas eu creio que não Foi mil gemas, mil gemas e... Quinhentas... Cristal... Cristal negro aí É, pra quem tá começando Mil gemas é muita coisa, né? Ajudo aí Até mesmo pra nós que tá... Joga mais tempo aí Ganhar mil gemas num dia só É bom demais É algo que... Que acontece sempre pra nós aqui não, né? Bom, vou continuar aqui então Agora Eu fazia aqui a... A gameplay, beleza? Se você já pegou o código Pode lá Usar aí Se você já anotou Pode lá usar, beleza? É... Falta esse evento aqui pra eu completar Vitórias na arena E... Era o challenge Tranquilo, tranquilo Eu queria que aparecesse esse evento aqui, ó Mas com fragmentos do... De awake aqui do... Do bumblebee Mas não tá vindo, viu? Não está vindo ali O fragmentos do bumblebee Tô precisando pegar os fragmentos do bumblebee ali Fragmentos de awake Pra despertê-lo aqui, né? Tá dando fragmentos do luffy aqui, ó Deixa eu ver se eu já peguei awake dele Já peguei awake, então tá suave É... Quando vem esses... Esses eventos aí Que dá awake de herói Você tem que aproveitar, né? Passou das missões Tava juntando aí Não deixe passar Aqui eu tô comprando, mano Tô tentando fortalecer aqui Madara Tentando colocar ele Com mais uma estrela ali Bumblebee E tô comprando fragmentos da Ogle, tá? Por enquanto eu tô comprando fragmentos Só desses heróis ali Minha Ogle ainda tá com três estrelas Tentando colocar ela com quatro E depois cinco e seis Habilidades estão todas no máximo Eu podia aumentar depois essa... Habilidade dela aqui, né? Vamos aumentar aqui uma vez aqui Tá suave De qualquer forma O foco é a gente colocar É... Todas as habilidades E dos heróis É... Um dia no máximo, né? Tô aumentando desse herói aqui também Eu... Eu tô aumentando aos poucos, tá? Eu gosto de aumentar aos poucos Poderia gastar todo... Todo... O Cristal Negri ali Já tenta colocar a habilidade Dele no máximo, né? Mas eu gosto de pegar aos poucos ali Uma vez por dia Justamente pra... Completar a missão diária E ganhar um acelerador de uma hora aqui Bora fazer aqui um especial battle Enquanto isso eu vou verificar aqui Se tem mais algum outro código aqui Mas parece que não Parece que esse realmente É o... É o único código até agora Pode ser que apareça mais, tá? Pode ser que apareça mais códigos Então vamos ficar ligado aí Eu vou ficar acompanhando aqui a página Se aparecer eu trago aqui pra vocês É... Esse código aqui Bem provável Deve funcionar no Clash of Zombies 2, tá? Deixa eu ver aqui Provavelmente deve funcionar no Clash of Zombies 2 Depois eu vou tá fazendo o teste lá E... Trazendo pra vocês, tá? Aí depois eu vou... Eu vou testar lá depois no Clash of Zombies 2 Eu vou testar no... Quando eu for jogar lá Vou fazer o One Game Play Eu vou testar Aí eu trago aí pra vocês aí Vamos aqui até uns 10 minutos aqui de vídeo Só pra monetizar esse vídeo aqui, né? Dar uma leve monetização nele aqui Esse... Esse jogo aqui, mano Eu não tô jogando muito, tá? Não tô fazendo live Porque é um jogo que assim Depois de um certo tempo Pra quem tá começando no jogo Me parece que tem muita coisa pra fazer Mas pra quem chega assim No meu caso aqui Faz as coisas bem rápido Chega no meu caso aqui Que tá bem upado aí Você vai fazer as coisas bem rápido E... Acaba que se eu fazer live Não... Perigoso não dá nem uma hora de live, tá? É perigoso não dá nem uma hora Eu creio... Não, é perigoso dá menos de 30 minutos De live Sem mentira Que as coisas que... Pra mim fazer aqui agora aqui Realmente É tudo rápido Especial Battle aqui Geralmente eu ataco 3 vezes, né? Eu gasto 100 gemas ali 50 gemas, na verdade, né? Ainda mais que eu ganhei 1.000 ali Então é que eu vou atacar 3 vezes mesmo, né? Deixa eu ir dar de gemas pra gastar ali Vamos ver Talvez eu finalize aqui Fazendo... Arena Bem rápido Passar aqui, tá vendo? Nem demorou E assim Na minha visão nem demorou tanto Esses heróis de suporte ali Com level alto Ajuda demais O foco é você tentar Entrar em uma liga forte, né? Pra passar bem rápido Esses modos de jogo aí Tô precisando ganhar mais heróis aqui, né? Ganhar mais heróis Fazer mais Awake Pra aumentar esse bicolé Aquilo aqui, né? Coloquei ele no máximo Tem que no máximo É meio puxado, né? No máximo tem que ter todos heróis Todos heróis com Awake Bora fazer aqui outro nível São dois grátis, né? Que tem pra fazer aqui no Chip Campanha Já tô aqui no 17 Eu acho que eu perdi um dia Aqui de ataque Eu não tô lembrado Não tô lembrado Aqui também é tranquilo passar Aqui pra mim já foi muito difícil Esse level aqui, tá? Porque eu não tinha muitos heróis Que atacavam aéreo, né? E tem esse herói aqui Que é aéreo Então assim Às vezes meus heróis Limpavam A base toda E os heróis Que é aéreo Travavam ali E morria Morria pro dragão ali Depois ele finalizava Todos os heróis terrestres Agora meus times E os heróis Que atacam aéreo Estão mais fortes, né? Então já dá uma Certa facilidade Pra concluir esse nível O negócio é ter paciência, tá? É ter paciência Com o tempo Você vai fortalecer Seu time Vai ficar top Não dá pra fazer De uma vez, tá? A não ser que você tenha Bastantes gemas aí Pra Deixar seu time Cabuloso Aí dá Se não tiver como Você fazer isso Você tem que ir aos poucos mesmo Esse nível aqui Também era outro nível Que eu custava passar A Eevee aqui Só a Eevee aqui Matava o meu time Quase todo Agora eu já consigo Matar ela ali De começo Já matei o Superman ali Quase matando a Eevee A Eevee ela vem Com escudo, né? Por isso que eu Eu sempre ataca A primeira ali Justamente Pra tirar o escudo E depois matar ela Aí falta só A Ogla aqui agora O dragãozinho De duas cabeças Que tá ali no meio Uma torre E boa aí Já foi Agora só o dragão De duas cabeças Tem bastante herói Que ia atacar a Eevee ali Tá vendo? E a Ogla ainda Tá paralisando eles Top demais Top demais Show de bola Aí no mais Galera Usa o GIFT CODE Aí, tá? Vou deixar na descrição Aí pra vocês Beleza, beleza? Deixa o like No vídeo Se inscrever no canal Se não for inscrito E a nóis Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu E valeu